Um vídeo gravado por uma câmera de segurança flagrou o desentendimento entre o suspeito e a vítima antes do assassinato. Nas imagens, é possível observar o momento que o adolescente de 15 anos que está de roupa preta, que é o suspeito do homicídio, chega até o morador em situação de rua que está empurrando o seu carrinho de recolher recicláveis e o acerta com uma facada no peito. São apenas 10 dias de 2024 e dois homicídios registrados. Dessa vez, foi a informação que seria um desentendimento entre o morador de rua e um menor de idade, onde esse morador de rua, com cerca de 33 anos, levou uma facada no peito e acabou falecendo na hora. A informação aqui de quem esteve no local e acabou presenciando o fato foi que esse morador de rua, ainda antes de morrer, ele começou a andar por aqui, meio estonteado, totalmente sem nexo de tudo que estava acontecendo, vindo a cair posteriormente e já sem vida. Ele estava aqui com o seu carrinho de reciclável para recolher recicláveis e acabou não conseguindo resistir aos ferimentos e o SAMU constatou o seu óbito. A polícia civil esteve no local, juntamente com a polícia militar, para fazer toda a apuração do caso, o trabalho de diligência, o encontro, onde esse menor de idade foi apreendido e levado para poder prestar esclarecimento sobre isso, a motivação do crime. A viatura deslocou rapidamente para o local. No local, já deparou com um dos cidadãos em aparente óbito. Aí nós iniciamos os rastreamentos por busca de informações do que havia acontecido. Em algumas câmeras próximas ao local, nós podemos notar a dinâmica do ocorrido. Onde um cidadão de roupa escura, camisa manga comprida, calça preta, de cor morena, efetua uma facada no peito do cidadão que foi encontrado já morto. E nós fizemos aí os rastreamentos. Sim, uma das viaturas viu esse cidadão com essas características do autor do crime, passando nas imediações do crime. Ele estava também em uma bicicleta, a mesma utilizada que aparecia no vídeo. E abordado, ele negou inicialmente, mas depois, dadas as características dele e reconhecimento, inclusive, de testemunhas, ficou constatado ele, o autor de 15 anos de idade, ter desferido a facada nessa vítima que veio a óbito no local. Segundo ele passou para nós preliminarmente, teria sido um desentendimento porque o morador de rua estaria supostamente com a bicicleta dele. Essa bicicleta é com quem ele empreendeu fuga. E isso nós estamos averiguando, essas informações, para ver se bate. A gente acredita que possa ter esse motivo também atrelado a tráfico de drogas. Então a gente vai levantar as informações que conseguir aqui no local e encerrar essa ocorrência apresentando para a autoridade de polícia judiciária as informações, de modo que, com certeza, a Polícia Civil vai averiguar cada das informações colocadas aí para instauração de inquérito. Até o momento não foi localizado, o menor não quis dizer onde ele deixou essa faca e nós não encontramos nos rastreamentos ainda.